É o fim do caminho É a madeira de vento É o mistério profundo É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um trevo É uma ponta, é um ponto É um pingo, é um gano É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma pata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro de sago É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra, é um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De toco É um pouco Sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um belo horizonte É uma febre terça São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Não te Obrigado.